A polícia diz ter desvendado o assassinato cruel de um homem há cerca de duas semanas. Uma dupla suspeita de matar a vítima amarretadas e depois queimar o corpo em Alexânia. Nicole Lima, boa tarde. Como é que a polícia chegou até esses três suspeitos? Boa tarde, Simone. Todo mundo que está acompanhando o Jornal Local, um crime bárbaro, né, Simone? Mataram amarretadas e levaram o corpo até Alexânia e lá colocaram fogo. A princípio, Simone, a polícia estava investigando sobre um desaparecimento de um homem que é morador do Riacho Fundo 2. E aí veio uma denúncia anônima, que foi aí essencial para que a polícia pudesse descobrir mais detalhes e então colocar esses dois acusados na cadeia. Olha só o que aconteceu, gente. O principal autor é esse aí, é o Eduardo Nobre. Ele é conhecido como firma. Ele estava preso por roubo e por ter cometido também outros crimes. E dentro da papuda, ele recebeu a informação de que o ex-comparsa dele, aqui fora, os dois cometiam crimes juntos, eram amigos. E aí, como ele estava preso, o Alexandre Medina teria cantado a mulher dele e feito uma proposta de que os dois fossem morar juntos, já que o amigo estava preso. A mulher foi visitar, Simone, foi visitar o companheiro na papuda e acabou contando para ele tudo o que aconteceu. E aí, assim que ele saiu de lá, ele resolveu acertar as contas com o ex-amigo. E aí foi que, além disso, o autor devia para a vítima R$ 3 mil de uma moto que comprou dele. Então, teriam sido esses dois motivos que levaram o Eduardo a matar a Marretadas. E depois, ele e um novo comparsa que ele arrumou aqui fora, levaram o corpo até Alexânia, que fica, essa cidade que fica a mais ou menos 80 quilômetros aqui de Brasília. E lá, eles deixaram o corpo mais antes de ir embora. O corpo ficou bem perto da pista e, antes deles irem embora, Simone, eles colocaram fogo. Voltaram para Brasília, o corpo foi encontrado um dia depois do crime. E aí, ontem, os policiais conseguiram, então, desvendar esse caso e, finalmente, colocar os dois acusados na cadeia. E a gente vai ver aí o que o delegado Amarildo Fernandes, da 29ª Delegacia de Polícia, vai falar sobre o caso. A motivação do crime se deu por conta de uma dívida que o autor, o firma, tinha para com a vítima, o Alexandre Medina. Esse é um dos motivos. Porém, o principal motivo que nós apuramos é de que, enquanto o firma estava preso, ele estava cumprindo pena por conta de um roubo qualificado e um furto também qualificado, a vítima teria procurado a esposa dele, enfrentado com ela, convidando-a para que morassem juntos, já que o Amarildo estava preso, e ela levou essa informação para ele dentro do presídio. E, quando ele saiu, ele teria, então, já cometido o crime por conta dessas razões.